normalmente não tenho muito frio só mesmo nas extremidades nas mãos nas pés não tenho muito por acaso mas para andar de bicicleta utilizo umas coisas da Decadon que é uns falangetas escalfetas mas não é umas de colar não? é uns saquinhos mesmo que em contacto com a pele são as escalfetas deve ser idêntico mas as nossas são de colar deve ser se calhar as mais antigas porque nós temos umas que é para segurar no pé mesmo ou seja, tens que pousar aquilo no peito do pé, colas na meia e depois vais andar se aquilo não colar, quando estás a calçar o sapato aquilo vai se deslocar mas efetivamente há umas que eu acho que cheguei a comprar que são para as mãos e aquilo não cola em lado nenhum é só tirar para dentro do luvo nos comentários do vídeo por acaso o pessoal recomendou muito as luvas e meias que o pessoal usa para o mergulho sim, mas as luvas de mergulho eu já cheguei a usar quando andava aqui com o pessoal dos domingueis cheguei a usar porque também vi ao pessoal a usar e efetivamente comecei a utilizar daquilo e não dá aquela ou seja, não é aquela maniabilidade das luvas de BTT que são extremamente ou seja, que elas são umas luvas de BTT e mexes os dedos como se não tivesse nada praticamente mas ok, no inverno as luvas funcionam efetivamente funcionam mas atenção que é quase como os fatos de surf molha na mesma tu quando veste um fatos de surf já fizeste surf? não, mas para breve quando fores avisa que vamos todos fazer companhia dar umas toladas naquilo é fixe mas ou seja eu nem era tanto para as luvas mas as meias chamaram-me a atenção porque eu passo muito a mão ah, as meias o pessoal falou muito na questão das meias de ski meias de seda para ski nunca experimentei mas tenho que experimentar mas a ti não te faz a impressão porque não te queixas muito os pés a única coisa que eu quando está mesmo muito frio que põe-me nos pés ou é alumínio ou é aquelas mantas térmicas dos bombeiros e das ambulâncias foi o que eu disse no fundo faz o mesmo que nós papel de alumínio só que papel de alumínio depois desfazes todo desfazes todo fica o sapato todo sujo mas foi o que eu disse no último vídeo mas os pés vão mais quentes mas é então era isso meias de ski que o pessoal disse mas eu acho que também disseram meias de neoprene sim também o problema das meias de neoprene passa pelo costume que é que estás a usar meias grossas estás a usar meias grossas quer dizer alguma coisa não vai funcionar ou compras um sapato que depois dá para levar o lanche lá dentro também ou então é assim eu sou um gajo que anda sempre com um farnelo muito atrás tu andas com um teu também que eu já vi mas eu como muito mais que tu e então passa por isso o pessoal de calça 42 que me chega aqui às vezes obviamente com sapatos 44 45 porque o amigo disse que ele tinha que comprar um sapato de 3 então aí já acontece muito isso mas eu francamente não sou apologista disso eu continuo a dizer o sapato está frio capinha de neoprene sim mas por fora do sapato para nós que podemos ter um sapato sempre adequado ao nosso pé com aquela meia fininha habitual concordas? sim na estrada sim no BTT não sei muito porque eu comprei umas para BTT coitadas delas pois o problema também passa por aí é que no BTT aquilo não é tão barato quanto isso não é? estamos sempre a falar a valor dos 30 a 40 euros umas capas razoáveis e depois no BTT tu ao fim de de um mês já desfizeste aquilo tudo na estrada aguenta um bem sim até aquelas meias não é meio aérea mesmo colado ao pé contra relógio que eles usam no contra relógio também não deixa passar tanta água como as como as outras e também aquece bastante é o que os gajos usam no contra relógio que são mesmo altas olha João vou aproveitar aqui a tua dica e tirando daqui da tua própria boca a questão da estrada porque há aqui há vários mitos instituídos não é? e não é só mitos há outras situações João Cruz e a estrada como é que é isso? tu nem bicicleta de estrada tens certo? que é algo que agora muitas pessoas ali estão de boca aberta como? como é que é possível? como é que ele treina? então não está a mentir está a mentir só para ele ter bicicleta escondida em casa pois é malta o João Cruz não tem bicicleta e agora para aí o pessoal está a pensar se ele não tem bicicleta de estrada e anda assim se ele tivesse ele andava 10 vezes não ouviste agora o que ele disse agora desculpa João tens rolo? não e de equilíbrio só para aquecimento fechem a cruzinha em cima fechem o vídeo que não é para vocês mas falam pronto voltando a isso como é que tu vês a estrada? sendo que já deixamos só concluir na tua idade na tua idade ou talvez um bocadinho mais cedo é perfeitamente normal e é uma das tristezas que eu tenho é ver aquilo que eu considero bons atletas e tu de certeza que também já olhaste para o teu lado com a tua idade e já pensaste pá, este gajo é bom e depois de um momento eles desaparecem vou para uma equipa de estrada andam lá dois anitos três anitos percebem que aquilo não quer dizer uma fraude mas que não é aquilo que eles imaginavam e uma vez mais vão-se embora com agora é a faculdade agora é isto pá, tudo bem as desculpas cada um não é dizer desculpas cada um assume as suas responsabilidades e faz a pena mas como é que tu viste a estrada até hoje? houve uma altura que acho que foi por disponibilidade de calendário também sim e por disponibilidade de bicicletas também na altura que apeteceu-me ir fazer o Campeonato Nacional de Conta Relógio era aí o cadete não sei porquê Conta Relógio já não lembro mas lembraste? bom, apetece-me acho que foi mesmo disponibilidade de calendário comecei a ver o pessoal ali a falar muito naquela altura não procurei equipa não procurei apoio não procurei nada inscrevi-me no Conta Relógio e também me inscrevi na prova de fundo que era logo no dia a seguir Conta Relógio vou ser sincero até gostei é parecido é sempre à morte com o estilo do BTT mas fundo aquilo é uma desgraça o Alcatron acho que faz muito mal aos pulmões à cabeça não achei piada nenhuma à prova de fundo claro que não vou dizer que não foi uma boa experiência acho que foi uma boa experiência mas foi boa para tu perceberes que não é para ti exato se voltasse a repetir era o Campeonato Nacional de Conta Relógio porque realmente eu gostei e é individual ali não há não há estratégias de equipas e isso pronto isso aí se calhar voltava a repetir agora na minha idade não volto a repetir se voltasse era até júnior agora não volto a repetir não penso ir para a estrada nos próximos 40 anos não gosto mesmo não acho piada recebo imensas propostas de ir para a estrada mais que equipas do BTT até às vezes agora não muito porque já acho que já rejeitei todas mas não compreendo as pessoas que estão à frente das equipas de estrada e que convidam os atletas do BTT porque realmente há atletas muito bons e mesmo que que forem para a estrada se calhar ainda vão continuar a ser atletas bons não atletas muito bons como no BTT porque vão ter que sempre trabalhar para os outros vai haver sempre alguém que já está lá na equipa e que vai ter que trabalhar para ele há gente que ilude-se com isso que deve haver aí há um ou dois que foram e até se calhar gostaram da experiência e estão contentes lá não sei sim sim certamente que há eu por acaso conheço nesse sentido conheço dois ou três que efetivamente foram experimentar gostaram deram-se e percebem que um deles por acaso até é um é um ganhador é um vencedor depois os outros chegaram lá estão a trabalhar para os outros e efetivamente é isso mas concluindo não pretendo ir para a estrada não gosto de estrada e estrada é só mesmo para treinar só mesmo para fazer a transição para os trilhos exatamente não mas treino de estrada eu acho que treino de estrada é importante treino na estrada não é treino de bicicleta de estrada porque eu sou muito apologista de treinar sempre na minha bicicleta durante a época de VTT a partir da primeira prova da primeira corrida dita importante da época sou apologista de sempre treinar com a minha bicicleta sempre a minha a bicicleta faz parte do meu corpo se eu mudar de um treino de bicicleta vou sempre sentir alguma diferença quando mudo da bicicleta e depois quando regresso para a bicicleta da BTT sinto sempre diferença agora na pré-época utilizo muito a bicicleta de ciclocross meto um prato maior vou rolar para a estrada faço horas faço o treino de pré-época mas também faço muito BTT mas fica-se por aí olha tu estás há quantos anos no BTT? fala-me agora 6 anos 6 anos por acaso uma das coisas que tu há pouco estavas-me a falar e eu concordo plenamente é onde tu disseste a bicicleta faz parte do corpo a bicicleta tem que fazer parte do corpo é uma extensão uma extensão senão nunca vais nunca vais sentir e tu tens efetivamente uma coisa que eu admiro em ti e que gosto imenso de ver as tuas brincadeiras tens muita técnica não é? técnica essa que tu não conseguirias de forma isto é uma opinião não é? que tu não conseguirias adquirir se não sentisses a bicicleta como essa mesma extensão tu sentes que essas pequenas brincadeiras que fazes nós vamos deixar aqui o instagram do João aqui por baixo no vídeo para quem quiser seguir obviamente aquelas brincadeirinhas que tu vais postando que eu acho imensa piada tu sentes que essas brincadeiras depois em competição te dão mais à vontade te deixam mais descontraído mais fluido na bicicleta? na minha opinião e sempre foi sempre foi sempre a mesma a opinião qualquer brincadeira que nós fazemos com a bicicleta qualquer saltinho qualquer jeito que nós fazemos em uma roda ou outra vai sempre ser bom em corrida eu já fiz coisas em corrida que eu nunca pensei que eu iria utilizar tanto aquelas os bang ups ajustes de linhas a fazer assim fazer umas coisas diferentes eu acho que vai sempre mesmo que não seja para fazer o mesmo movimento e o mesmo skill vai ajudar sempre nós temos o controle na bicicleta e se nós em caso de ter que fazer alguma coisa em um caso extremo ter aquela aquela coisa do instinto de fazer alguma coisa e correr bem acho que tem mais probabilidade de correr bem ou fazer esse tipo de coisas do que porque há sempre aquela brincadeira que está por trás eu por acaso tenho um exemplo que eu fui a França aqui no início da época fazer duas corridas no mesmo fim de semana e a pista era tinha uns calhaus muito grandes tinha rochas muito grandes e tinha encaixes entre rochas que era só uma linha e tinha lama e até tinha o carreiro marcado e eu uma vez um atleta caiu à minha frente nessa descida eu fui obrigado a desviar de linha e quando olho para a frente tenho um drop para ir de metro mais ou menos do tamanho desta mesa se eu travasse eu ia cair se fosse para a frente se calhar também ia cair mas arrisquei fiz o gesto do drop ou sei lá o que é que eu fiz e acho que ali se afou-me ter confiança na bicicleta porque se não tivesse aquela confiança na bicicleta se calhar ia desmontar ia cair ia cair alguém em cima de mim ainda ia ser muito pior por isso eu acho que saber certas coisas ter mesmo muita vontade vai sempre fazer diferença em competição e mesmo que não fizer fica giro se tiver um fotógrafo por perto é como aquela coisa o Nino Schurter sempre que faz uma corrida acho que as pessoas nunca repararam nisso mas isto é combinado no primeiro obstáculo ele torce sempre a bicicleta e é a fotografia da prova para a scota é sempre aquilo aquilo é combinado eu acredito que sim é combinado uma coisa que eu por acaso acho piada agora fazendo aqui uma pequena parte é o Nino faz com uma bicicleta de cross e conduzir uma bicicleta de cross é muito difícil uma parte das pessoas acho que não tem noção disso ele faz com uma bicicleta de cross aquilo que habitualmente as pessoas são habituadas com bicicletas de enduro ou de downhill ainda há pouco tempo eu via ele a fazer um gap de uma estrada uma coisa descomunal que ele pôs nos insta-stories dele só e estamos a falar uma estrada com 5 ou 6 metros de largura e ele vai de um lado ao outro com a bicicleta como se fosse a coisa mais natural do mundo mas isto tem a ver também com o facto dele ter praticado downhill quando era muito miúdo e também ter que ser mais dadas o Nino muito recentemente tu segues o Nino viste os insta-stories dele num celeiro logo o que era aquilo sempre a bicicleta das antigas dos campeonatos dos jogos olímpicos a bicicleta com que ele foi campeão do mundo pela primeira vez com os pneus completamente vazios já o cabulares ainda exatamente achei aquilo fantástico pronto João e tu és o atleta que és não és hoje mas tu tiveste uma grande evolução tu o que é que tu usavas para te inspirar inspiravas-te em alguém ou seja o que eu quero te perguntar é desta malta por exemplo eu admiro muito o Mátio Van Der Poel o Nino foram principalmente o Nino foi um atleta que eu acompanho desde que eu comecei no BTT percebes e foi sempre aquele aquele gajo que eu ainda idolatro percebes e que de certa forma me motiva e às vezes sei lá eu estou no quarto e penso vou ver vídeos deste gajo só para só para me motivar para ter amanhã ter mais vontade no treino ainda tu tens essa pessoa? não tenho essa pessoa não tens? não para ser sincero não sigo como é que eu ia dizer isto não sigo muito o ciclismo de forma como espectador eu conheço muitos poucos atletas há gente que não que não vai a metade das provas que eu vou e que conhece nomes e nomes e nomes de atletas seja onde for eu conheço poucos atletas conheço os atletas da frente conheço aqueles atletas que também às vezes postam coisas interessantes nos seus perfis e sigo claro que ali o top 10 e top 15 de taças do mundo eu sigo todos e conheço todos mas não gosto de ver corridas taças do mundo mesmo que não esteja lá mas sou sou aquele atleta que não que não tem aquele ídolo ou fascinado por alguém e que se inspira em alguém não tenho esse quando eu digo quando eu falo em ídolo falo aquela pessoa que te inspira percebes? não tenho não tenho que te inspira a trabalhar mais és tu próprio que te inspiras a ti então? achas que és tu próprio? ou seja nunca tinha pensado nisso porque porque tu agora tu chegaste tu estás num ponto em que podes ser tu a inspirar-te a ti próprio podes ser eu alcancei isto 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 e isto eu sei do que é que sou capaz não é? mas tu quando começaste tu não ganhavas não é? tu começaste como eu comecei começaste como toda a gente começou que já vamos aí que tu tens uma história vou dizer um trocadilho tu começaste para perder exatamente quase isso não foi isso foi isso foi isso tu começaste para perder e já aí vamos nessa altura mas se calhar também nessa altura lá está como estavas aqui com outros objetivos tu nem pensavas que se calhar nessa altura nem sequer estava tão ligado nem sequer tinha a visão do ciclismo de ser uma modalidade tão mundial e tão abrangente com esse tipo de corridas e esse tipo de atletas se calhar até me focava e inspirava mais nos atletas portugueses que eu lembro na altura que para mim era quase tudo ver a corrida de elites achava achava mesmo muito interessante e muito achava gostava não sei e nessa altura nem redes sociais tinhas foi tu eras muito pequeno nessa altura também tu entraste com que idade? ora bem tenho 18 12 anos porque para quem não sabe nós já falámos muitas vezes nisto o João entrou no ciclismo entrou nós na altura entrou na altura na escolinha onde nós andávamos também nós vimos o João a começar no ciclismo já tínhamos saído porque para perder peso que tu eras era fofinho eras fofinho sim senhora eras muito fofinho que eu lembro-me lembro-me bem de nós sairmos desculpa eu acho que o fofinho é que tu és parece um gajo porreiro está bem na altura és mole mas o João entrou para combater problemas de obesidade exato que na altura era um problema que estava muito presente na tua vida tu entraste para combater isso e agora estás aqui com não sei quantos títulos de campeão nacional ainda combates a obesidade? não ou já comes o que te apetece agora? não ainda combate a obesidade muita gente não sabe o esforço que eu ainda faço todos os dias para para manter porque isto que eu estou a fazer é uma pergunta é uma pergunta acaba por ser uma pergunta séria porque está comprovado que uma pessoa que já foi tem grandes chances de poderá vir a ser ou seja era uma pergunta que eu tinha para ti é se tu se isso ainda está muito presente na tua cabeça ou seja o que eu quero dizer é um medo que tu tens voltar a ser não não penso que seja medo mas eu tenho tens cuidados de ter muito controle e muito cuidado com isso porque quem me conhece e quem está comigo diariamente sabe que se eu for jantar fora se eu for almoçar fora mesmo não aposando muito eu se calhar no dia a seguir na balança tenho mais quase meio quilo eu tenho mesmo muito muito como qualquer coisa engordo logo e eu sinto isso no meu corpo eu se calhar é por já estar habituado a comer aquela comida aquela quantidade e se calhar também é muito psicológico mas eu às vezes quando faço um extra também não vamos falar aí com uma polacha durante o dia e já me vou sentir não vou falar se calhar um tempo por exemplo agora aí há três semanas mais ou menos abrandei um bocado tive férias quando eu voltei à bicicleta parecia que era um bicho mas um bicho não era uma forma de uma forma boa sentia-me preso pesado parecia que estava pesado eu até nem sequer tinha engordado muito se calhar nem chegou um quilo mas mas eu sinto isso e eu tenho mesmo muito cuidado com isso porque eu sei que se me distrair com isso eu vou certamente voltar a aumentar o peso de forma muito abrupta e vai aumentar é por isso que eu tenho que ter cuidado e ainda sou seguido é por isso que muita gente ainda recebe muitas mensagens é importante porque ainda sou seguido ainda pesa a comida eu vou pesar a comida até sentir que tenho que fazer isso e até ser atleta e se calhar depois de ser atleta ainda vou continuar com os mesmos hábitos eu sinto-me bem como eu estou e o que é que eu faço agora vou para a faculdade o pessoal começa-me a conhecer e diz e tu pesas a comida eu peso a comida ainda hoje fazes isso? ainda hoje eu faço isso levas o taparware para a faculdade? levas o taparware para a faculdade tudo pesadinho já chegar lá a aquecer e comer mas ainda faço isso e vou continuar a fazer certamente porque eu sei que se voltar a descuidar-me e não preciso de comer muita gente muita gente pensa que eu era gordo porque comia só porcaria faço food não eu comia se calhar a refeição endurada ou triplicada e sim mas não era aquelas gorduras e não engordei nem engordo por comer batatas fritas é mesmo por quantidades e eu engordo mesmo muito rápido e muito facilmente isto porque era o que eu estava a dizer porque uma pessoa que já foi tem mais tendência a voltar a ser do que uma pessoa que nunca foi isto tem a ver com está cientificamente provável tem a ver com o facto de haver a chamada memória muscular porque uma pessoa que já foi atleta se parar e se voltar mais mais à frente a praticar o corpo vai se recordar daquilo e vai adquirir uma condição física também mais rápida acontece que as células adiposas também que já estiveram cheias depois perderam mais para a frente se voltarem a receber comida elas têm aquela memória de voltar a encher rápido e portanto também existe essa questão há algum trabalho feito na área também sobre isso sim portanto sim é preciso sempre muito cuidado tu és uma pessoa que como tiveste uma infância com problemas de obesidade vais ter que passar digo eu o teu nutricionista é muito melhor que eu saberá explicar-te isso não é? vais ter uma infância uma infância não vais ter uma vida adulta com maior probabilidade de retomar a isso mas eu acredito que tu pelo menos pelo aquilo que eu te conheço hoje e aquilo que vais que vamos falando e vamos conhecendo cada vez melhor acho que vais conseguir manter essa regra o resto da tua vida sim manter pelo menos sim eu pelo menos eu dou o exemplo e eu e o meu nutricionista andámos a tentar fazer um trabalho que é reduzir ainda mais o peso reduzir tentar reduzir um bocado mais a gordura porque eu sei que se reduzir a gordura não alterando também não vamos reduzir aqui não sei quantos quilos e perder massa muscular perder força é reduzir o que ainda dá para reduzir de uma forma saudável porque a competição não é saudável eu não consegui fazer reduzir quase mais de meio ano a tentar reduzir reduzi um bocado mas não não consegui o objetivo porque também há uma questão muito interessante é que o corpo o corpo é uma máquina fantástica e por acaso uma ocasião deixa-me só fazer aqui um à parte uma ocasião foi uma formação na FMH em Lisboa e foi uma aprendizão de um fisiologista que era Robert Newton ele é especialista em força e ele colocou uma questão para a plateia que ele disse pensem no objeto mais tecnológico que vos passo pela cabeça pensem num carro super desportivo num computador pensem e depois eles dizem pronto vocês têm isso na cabeça e esse objeto que vocês têm na cabeça ao pé do corpo humano é um ábaco o corpo humano é extremamente complexo extremamente inteligente diz para dizer o quê o corpo reconhece que estás a fazer alguma coisa e tenta adaptar-se ser sempre econômico o corpo não quer perder energia porque o corpo está sempre a pensar que a energia que tens reservada guardada no corpo neste caso a gordura que é fundamental para te manter a vida e portanto são questões antropológicas e isto é sempre muito muito difícil portanto francamente tens aqui um fã na luta que tu fazes e nessa persistência eu passo a vida a dizer eu sou um admirador de atletas porque nunca se sabe o que é que vai na cabeça de um atleta não se consegue perceber como é que alguém na tua idade mais novo e mais velho continua a persistir a perseguir objetivos que não sabe se algum dia na vida vai alcançar no teu caso é uma questão de saúde e tu consegues apalpar esses teus objetivos consegues medir mas depois também fazes um trabalho enquanto atleta se calhar não te passa pela cabeça ainda não sei o dia agora é uma questão de pergunta também pensa assim um dia gostava de estar nos Jogos Olímpicos e é um objetivo que nunca na vida por muito que trabalhes por muito bom que tu sejas não sabemos se algum dia poderás alcançar isto por uma questão também muito simples é que ser o melhor não é sinónimo de vitória e os melhores perdem muitas vezes porque estamos aqui também num desporto agora vou dar um exemplo podes ser o melhor podes estar a liderar uma corrida podes estar a caminho da tua primeira camisola campeão do mundo vamos imaginar furos e partes de uma roda e é um bocadinho é um bocadinho disto eu também sou sou aquela pessoa que defende que também o furo dá para ser treinado e evitar porque eu vejo muita gente a pedir mesmo para furar e para partir material já agora pronto já agora vamos aqui explica-me essa uma vez que muitas das pessoas que nos a maior parte das pessoas que nos veem são apenas praticantes não é? explica-lhes isso como é que é pedir um furo pedir um furo é ver um rock garden ver a linha mais 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 suja e mais difícil e ver a outra mas apontar para a mais difícil e ver o limite de velocidade que dá para ir e ainda ir mais um bocado e fazer de tudo mesmo para furar e não mas agora a sério eu acho que o treino de técnica no VTT é muito importante porque fazer um obstáculo se calhar é fácil mas fazer o obstáculo de forma segura para mim para a bicicleta e para todo o material isso aí é que é difícil eu vejo muita gente isso é fácil de ver nós vemos um um obstáculo com alternativa numa taça de Portugal acho que podemos contar por os dedos de duas mãos aqueles que fazem as alternativas assim a partir de cadetes acho que sim a maior parte vai tudo para a principal há uns que fazem realmente bem fazem um obstáculo passam com tranquilidade passam um obstáculo de uma forma segura tanto para eles como para a bicicleta mas há outros que passam lá que parecem que já estão cansados e querem acabar a corrida ali é mas eu acho que se treinar bem isso eu posso sair daqui e amanhã ter uma corrida e furar agora vão dizer que eu não ando a treinar então exatamente não mas eu acho que faz parte do treino há azares claro que há azares agora mas se uma pessoa treinar isso tiver consciência e nós ouvimos muitas vezes nas corridas assim os treinadores do pessoal que põem na frente tens muita vantagem agora guarda a bicicleta guarda a bicicleta mas a mim dizem muito isso não sei se é preocupar com muita coisa não mas eu acho que dá para ser treinado claro que há os azares e os azares não dá para não dá para contrariar mas há muita coisa que eu vejo que é falta de cuidado e falta de treino achas que se calhar isto agora é um teaserzinho achas que se calhar há demasiado treino de estrada e pouco treino de técnica para poupar a bicicleta acho que há muito treino de estrada e pouco treino de BTT não só de pessoas que ditas amadoras ou mesmo pessoas de competição e que andam nos lugares da frente acho que há muito pouco treino de BTT e muito mais treino de estrada é muito não sei porquê mas dizem que é mais fácil não sei conciliar não sei o argumento é sempre aquilo estrada faz mais há uma associação errada e eu próprio eu encontro treinador e tanto combateria as pessoas fazem muito esta associação ora bem eu de estrada faço mais quilómetros faço mais quilómetros vou treinar mais não mas também tens aquela coisa de ok tu vais tu queres treinar técnica tu vais para o Mundo Solzinho treinar técnica é onde tens um short track está bem mesmo assim no short track está bem que o nosso é ao pé de casa não é? e não temos assim nada por aí além não é? mas tu queres treinar técnica eu não vou treinar técnica para o short track não correto mas tu podes agora estamos aqui a divagar um bocadinho tu podes perfeitamente aproveitar os treinos de equipa em vez de ir comer quilómetros assim ok vamos aproveitar que estamos todos em equipa é mais seguro estamos juntos então vamos treinar técnica exatamente mas nós temos isso uma vez por semana correto? correto eu treino nos outros 6 dias da semana o João também treina sozinho nos outros 6 dias claro mas ó João tu tens a noção que o risco de quando estás a treinar técnica de correr mal não é? e te magoares e estás sozinho é grande sim sim correto? perfeitamente mas eu também eu por acaso sou aquela pessoa que o risco pode ser calculado pode mas eu também posso ser piscata de estrada ou BTT para a estrada e levar com o carro em cima e também calculei o risco não fui para o monto para não me aleijar ou para não ter um acidente grave e ficar lá sozinho e na estrada sei atropelado e a pessoa atropelou a fugir sim isso é com tudo estás em casa torces o pé partes um pé e está feito claro que no monto vai haver sempre a parte do risco maior na estrada está sempre a gente a passar e vai sempre alguém socorrer mais rápido mas também concordo com isso também não vou feito maluco para um monte de fazer técnica sozinho arranjo tento sempre arranjar alguém para ir comigo um treino de técnica não é preciso eu por exemplo tenho um nível superior para fazer um treino de técnica não preciso de ir com o Matheus Vanderpool eu posso ir perfeitamente com uma pessoa que está muito inferior a mim e até ajudá-la e fazer o meu treino eu se fosse atinuia com o Matheus Vanderpool porque ele não ouve as instruções e o gajo tem mania de esquecer que há rampas que não há rampas e se fosse atinuia arranjava o outro o Pitcock por exemplo não é? e olha vamos deixa-me só falar aqui tivemos no fim de semana passada agora estamos na época de ciclocross e tu tens andado com a época de ciclocross e na última corrida vamos falar agora sobre a última corrida falámos aqui quando tu chegaste em off record vou falar um bocadinho disso é a tua primeira corrida de ciclocross como sub-23 corres junto com os elites e esta corrida corre-te muito bem nos elites nacionais naqueles que estão a correr tu chegaste a rolar em terceiro lugar exatamente conta-nos a corrida de trás para a frente nós fomos acompanhando através das insta-stórias uma vez mais não é? mas conta-nos a corrida de trás para a frente relata-nos a corrida como se fosse um jogo de futebol fui chamado na última fila não fui o último mas foi na última fila parti da última fila fiz um bom arranque houve ali um pequeno percalço na bicicleta que me acompanhou a corrida toda e que me foi prejudicando ao longo da corrida e me atrasando sempre que recobrava alguma posição ia sempre perdendo algumas tentei remediar fui sempre recuperando de volta a prova voltar ali até acho que foi na terceira volta que eu recuperei mesmo muitos lugares não sei porquê mas recuperei mesmo muitos lugares acho que foi para aí na quinta volta que cheguei para o quarto e depois andei ali sempre com o terceiro quarto e quinto e houve uma altura que eu andei em terceiro isolado depois voltei a ter alguns problemas com a bicicleta vieram-me buscar outra vez o quarto e o quinto andei ali a rolar depois isolei-me outras em quarto e tive mesmo que trocar de bicicleta tive que passar na assistência e trocar de bicicleta e aí já perdi o quarto e o quinto fui ali tentar não perder o quinto mesmo foi a duas voltas sempre 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 à morte numa bicicleta que eu não estava habituado a andar curiosado com os pés desencaixados sério a corrida toda os pedais não eram compatíveis com os teus sapatos? duas voltas andei com pedais louco com Patilha Shimano foi giro então com pedais desencaixados e foste fazer quinto ainda? a partir daí não perdi mais nenhum lugar não tem bicicleta de estrada não tem rolo e faz-me duas voltas numa pista como aquela que era super rápida eu vi os atletas a dizer que era super rápida super que tornou a corrida acabou por tornar a corrida muito dura por ser tão rápida e faz-me duas voltas com os pés pousados ok ok pronto passemos à frente a próxima prova vai ser em Melgasse Melgasse lá estaremos vamos lá para discutir pessoal se vocês quiserem ver o João a correr com pedais planta forma em Melgasse não vai acontecer não deixava ser engraçado próxima e João já correstes em muitos sítios já correstes pela Europa quase toda muitos sítios da Europa sim sim alguns bastantes onde é que tu gostas mais de correr? isso é a pista favorita nem digo pistas ambientes ambientes taças do mundo mesmo mesmo com o Covid as primeiras foram foram um bocado chatas mesmo sem público nenhum mas agora o último campeonato do mundo já tinha algum público já se sentiu o que é o espírito daqueles tipos de corridas mas também não é preciso ir muito longe para sentir isso por exemplo em Espanha França acho que França ainda tem mais França ainda senti mais um bocado acho que eu tinha mais público não sei se era por ser da zona mas sem dúvida fora de Portugal e era aqui que eu queria chegar que é nós não precisamos de ir muito longe na Europa nós temos aqui Espanha e França onde eles vivem principalmente em Espanha eles vivem o BTT de uma forma que nem parece que estão aqui ao lado de Portugal não é? e até nos fizeram esta pergunta naquele post que nós deixámos no Instagram que é o que é que tu achas que gostavas de ver mudado em Portugal para que nós tivéssemos provas a esse nível percebes? que trouxesse gente que desse vontade às pessoas para vir ver o que é que tu gostavas que mudasse eu não tenho nenhuma ideia formada sobre isso também não sou aquele tipo de pessoa que critica as organizações se calhar por isso também não tenho nenhuma ideia formada isto que eu estou a dizer é tu és atleta não é? sim mas tu e nós já dissemos isto várias vezes tu e isto entre aspas tu és o palhaço do circo exatamente tu estás a dar um espetáculo às pessoas que estão lá a ver ou seja tu quando vais correr a Espanha tu sentes que o público lá vive muito mais o desporto pelo menos é isto que nós também vemos na televisão nós vemos o público a vibrar quando os atletas passam de uma maneira que aqui em Portugal nós não temos cultura não temos a mesma cultura que esses países e o que eu te estou a perguntar é o que é que tu achas que é preciso mudar talvez na mentalidade das pessoas na maneira como se organizam as provas para que isso seja possível para que o desporto chegue a mais gente para que consigamos trazer mais gente a ver já nem digo atletas mas mais gente a ver que dê vontade de ver primeiro de tudo acho que por exemplo em Espanha e França não sei se há mais público em forma de haver público mas os atletas são mais logo vai haver mais família mais pais e mais mães também acho que é por aí certamente que há mais público que vem de fora que não está ligado ao ciclismo para ver a corrida mas também sendo que há mais atletas vai haver sempre mais acompanhantes e o pessoal também tem o espírito é diferente se calhar ali o ambiente parece um pouco diferente das organizações de Portugal eu não sei às vezes vou a corridas no dia anterior vou a um café qualquer a 500 metros da pista e não sabem que vai haver a corrida por exemplo não sei divulgação não sei não sei mesmo não tenho nada para melhorar as corridas é muito fácil acho que melhorar uma corrida em Portugal é muito fácil haver limpeza na pista cuidado penso que as organizações se nós formos ver as organizações de pistas são sempre as mesmas se começassem a divulgar e a partilhar isso nas redes sociais ou seja são sempre as mesmas os problemas também são sempre os mesmos exatamente mas se começassem a publicar alterações na pista nos dias anteriores às corridas começaram a fazer algumas publicações com fotografias da pista e isso acho que o pessoal ia começar a ficar mais motivado ia começar a partilhar ali e ali depois juntavam-se vamos ver a corrida ou vamos fazer a corrida e acho que fazia diferente mas não sei divulgação também não sei as organizações também têm pouco por recursos ainda têm que pagar algumas coisas que muitos não imaginam não sei é mesmo acho que falta de mentalidade nós temos atualmente há uma coisa que é preciso salientar a Red Bull desde que pegou no XCO e começou a mostrar a modalidade cresceu a nível mundial imenso nós tivemos há uns tempos atrás acho que foi na era ainda pré-Covid que Red Bull divulgou quantos espectadores tiveram a ver em direto e aqui como é através da internet é possível saber quantos é que estão ligados o mundial estamos a falar com alguma coisa como 60 milhões de pessoas a ver em direto um evento mundial de XCO isto já não é o jogo das caricas nós temos atualmente também equipas para o tour e isto é importante salientar que estão a colocar os atletas deles nos XCO isto significa que estamos a falar equipas como por exemplo já não me refiro só ao ao Matthew Van Der Poel refiro-me também por exemplo ao Tom Pidcock que vem da equipa que provavelmente é a equipa que maior orçamento tem a nível pro tour e eles não é à toa que pegam no atleta deles e o metem a fazer XCO isto significa que aquilo está a começar a chamar a atenção e portanto eles sentem necessidade se o atleta quer se o atleta tem potencialidade até fazer bons resultados eles metem no A é mais uma forma é mais um agora te falaste aqui é mais um circo onde se mostraem aos espectadores portanto acho que o XCO já não é já não falo do ciclismo em si mas dentro do ciclismo o XCO provavelmente será a segunda grande modalidade atualmente digo eu não tenho valores para isso não tenho estatísticas mas tendo em conta o crescimento do BTT e a partir do momento em que alguém começa a praticar a BTT as probabilidades de começar a seguir alguma das vertentes também é muito grande e eu acredito que o XCO será atualmente a segunda grande modalidade digo isto pelo movimento das equipas para o Tour a meterem lá atletas a correr para chamar a atenção para estarem presentes portanto a tendência será será a crescer se não houver alguma contrapartida alguma coisa em contrário que eu por acaso aqui atrasado estava no Youtube não é da vossa idade vocês provavelmente não vocês sabem o que são patins em linha claro pronto ok mas acontece é que o inlining já chegou a ser uma modalidade com por exemplo em meados dos anos deixa-me cá ver nos anos 2000 quando a ESPN criou os X Games não sei se vocês sabiam disto mas a maior modalidade que se chama mais atenção era o inline era o rollerblading era tinha 3 vezes mais praticantes nos Estados Unidos do que o skate era movimentava 650 milhões de dólares por ano que era uma indústria e do dia para a noite do dia para a noite a ESPN tirou os patins em linha principalmente o vertical dos X Games tirou-os sem dizer nada sem explicar o porquê simplesmente tirou a modalidade morreu havia atletas profissionais já que viviam daquilo e a modalidade pura e simplesmente morreu tanto morreu que vocês hoje ah pá tens em linha giros de andar mas não é um desporto mas aquilo chegou a ser um desporto e nós também isto acho que é importante perceber isto que a qualquer altura qualquer modalidade hoje em dia pode morrer exceto o futebol ok? se os Jogos Olímpicos dizem assim a partir da manhã não há XCO é meio caminho andado para isto morrer porque se não há se deixa de ser uma vertente olímpica deixa de haver tanto investimento porque grande parte do investimento que há efetivamente é pelo número de praticantes é por ser uma vertente olímpica e portanto o facto de onde é que eu quero chegar com isto? o facto de haver equipas pro tour a começarem a ser peões e a meterem-nos ali isto pode ser aqui uma lufada de ar fresco e percebemos que afinal isto tem continuidade que é uma coisa onde nós podemos continuar a investir já te imaginaste do dia para a noite por exemplo como aconteceu com o inline a ficar simplesmente sem ou seja podes continuar a praticar a BTT mas a tua perspectiva de futuro se fosse essa cai por terra cai por terra não sei se perceberam o que é que eu ia dizer sim, sim, claro estamos a leitado deixa de ser olímpica não estou a dizer que é até porque para a França está previsto que o short track também passa a ser aliás está previsto para Paris vamos ter XCO e vamos ter short track pode ser uma preparação de vamos ver como é que isto corre ou ficam os dois ou um deles sai e em princípio a sair será o XCO não é? exatamente e pronto João para terminarmos aqui muito rápido quais são as perspetivas qual é o sonho? curto ou longo prazo se daqui a 10 anos voltamos a sentarmos aqui a conversar o que é que se passaram nesses 10 anos João? sonhos 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 uma campeã do mundo uma participação nos Jogos Olímpicos uma uma 4 e 4 10 anos consegues me tratar duas pronto menos uma se possível duas e passa muito por aí fazer não sei e a curto prazo o que esperas desta época? não gosto-me de propor muitos objetivos porque senão o pessoal anda-me a cobrar as coisas mas vou estar lá não só e subir 3 como é elite e vou lutar por os lugares da frente como fiz até agora queríssimos com esta pomba nós nos despedimos João queres deixar uma palavra aqui para o pessoal? não só agradecer mesmo quem está a acompanhar não só aqui no vídeo do CLC como nas minhas redes sociais e apoia tanto a mim como a todos os atletas que isto está a precisar de assim um grande apoio e obrigado a esses e a toda a gente que me apoia e as marcas que me apoiam também é importante João obrigado por teres aceito vir aqui conversar connosco obrigado nós por hoje Rafael nós por hoje fomos o Instagram do João e os produtos que ele utiliza para estes caracóis fantásticos ficam aí na descrição malta até para a semana e pois é temos um novo convidado para a semana fica depois dizemos depois dizemos no Instagram pelas redes sociais mas pronto também é alguém que toda a gente conhece e e fiquem por aí fiquem atentos ao Instagram do Projeto Pedal e portem-se bem nós por hoje fomos tchau 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 tchau